Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as últimas notícias do Tricolor de Aço. O Fortaleza Esporte Clube comunicou a contratação do atacante Nicolas Queiroz, de 20 anos, para a categoria Sub-20. O atleta, que vem por empréstimo junto à portuguesa de São Paulo, chega como um novo reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Natural de São Paulo, o atacante de 20 anos disputou a Copa São Paulo pelo Cruzeiro e já chegou a ser integrado à equipe profissional da portuguesa. O atleta comemorou assinar com o Tricolor de Aço e falou suas expectativas para a temporada 2022. O Tricolor de Aço irá disputar durante a temporada o Campeonato Brasileiro Sub-20, a Copa do Nordeste Sub-20 e o Campeonato Cearense Sub-20. Nicolas Queiroz de Souza. O Queiroz, atacante, atleta de 19 anos, natural de São Paulo, com passagens pelo América de São Paulo, Osasco, Aldax, Portuguesa e Cruzeiro. É o novo profissional do Tricolor de Aço. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia a dia do nosso amado Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão!